É só considerar o seguinte, quando eu faço uma alimentação baseada em proteínas vegetais, eu tenho que evitar, por exemplo, um cafezinho pós-refeição. Mas isso daí seria para dietas vegetarianas, veganas, para evitar a redução do aporte de ferro, cálcio, ali, vindo dessa refeição, porque eu preciso evitar perdas desses minerais. Interessante. Mas é só excedendo, mas seria para dietas vegetarianas e veganas. Dietas com composição de proteína animal, não preciso ter essa preocupação. Então, quem gosta de um cafezinho pós-refeição, ele pode consumir sem nenhum problema. Já o indivíduo que é vegano, vegetariano, aí ele já precisa ter um pouquinho mais de cuidado para não perder esse ferro da proteína vegetal.